Depois da vitória no GP do Azerbaijão, Sérgio Pérez foi ao pódio novamente ao completar o GP da França no terceiro lugar. Foi a primeira vez na carreira do mexicano em que ele completou duas corridas consecutivas no Top 5. Largando do quarto lugar, Pérez ultrapassou Valtteri Bottas nas voltas finais e comentou que tinha ritmo até para alcançar Hamilton. Agora, a Red Bull lidera o campeonato de construtores com 215 pontos contra a 178 da Mercedes. O Evening Marans, o Pérez virou o escudeiro ideal de Max Verstappen? Ah, virou. Virou, sim, desde a vitória lá em Baku. É aquela coisa, quando o cara principal tem problema, abandona, bate, sei lá, o outro tem que vencer, tem que estar ali mordendo, tirando pontos do adversário. É isso que o Pérez está fazendo finalmente. E nessa corrida, principalmente, ele teve um desempenho muito decisivo. Além de ter ali sido centro também das preocupações da Mercedes, ele foi para cima, ele fez tudo que ele tinha de fazer, passou o Bottas, enfim. Então, assim, finalmente a Red Bull acertou uma ao olhar para fora do programa e ela fez muito bem de pegar o Pérez também, que é um cara muito rápido e muito bom de corrida. Ele ainda está devendo em classificação, é verdade. Nesse final de semana ele tomou um tempo razoável do Pérez, mas em corrida ele é muito forte, é muito combativo e eu acho que cada vez mais se sentindo confortável ali dentro da Red Bull, do carro da Red Bull, vai ser uma dor de cabeça para a Mercedes, principalmente porque ela tem um elo muito fraco lá, que é o Bottas, que falaremos mais tarde. Mas, assim, nesse momento o Pérez se integrou completamente à equipe e, assim, o mais importante, me parece que ele se dá muito bem com o Verstappen, até durante a corrida, né, o Verstappen agradeceu que ele deixou passar e teria de ser assim mesmo, mas, assim, depois eles também trocaram elogios depois do final da corrida, então, assim, a relação deles é muito boa e isso só fortalece a equipe nessa disputa, né. Gá, a gente estava esperando essa prova na França para verificar se a questão Pérez havia se, de fato, resolvida pelos desempenhos, sobretudo no Azerbaijão, quando ele venceu e, no final das contas, houve uma dicotomia, porque ele não foi tão bem na classificação, talvez não estivesse tão bem na corrida, porque o Bottas, sim, acossava os líderes e Pérez ficou uns 5 a 7 segundos atrás e, no final das contas, até pela tática da Red Bull, que fez com que o Pérez parasse 6 voltas depois de Hamilton, ele pôde ser um player muito satisfatório e determinante para o resultado da corrida, até porque o Toto Wolff falou, a gente não parou nenhum dos dois carros depois por causa do Pérez. Essa tática só foi possível porque o Pérez é ótimo gerenciando o pneu. Então, ainda que a ajuda maior para a vitória, para o resultado, para o pódio, tenha vindo da tática, a tática só clicou porque o Pérez fez clicar, né. Que é uma qualidade que ele tem desde os tempos da Racing Point, da Force India, né. O Pérez é um cara que cuida muito bem do pneu dele. Então, ele é o cara capaz de esticar esse extinte, uma coisa que o Bottas nunca vai ser capaz. O Hamilton cuida bem dos pneus, o Bottas não. O Bottas tritura os pneus, que nem o Verstappen. O Verstappen tritura os pneus também. E o Pérez é um mago, assim, na arte de cuidar dos pneus. Inclusive, a gente vai falar depois do pelotão intermediário, mas a Aston Martin de hoje, ela seria um carro maravilhoso para o Pérez, porque é um carro que não desgasta nada de pneu e me dá muito a impressão de que o Pérez é o grande responsável pelo carro da Aston Martin desse ano ter essa qualidade. O tempo que ele passou lá fez a equipe entender como funciona a degradação bem. Acho que é a equipe que melhor entende isso hoje no grid. E o Pérez talvez seja o piloto que melhor entende isso no grid. E aí, outra coisa, né. Acho que agora está ficando claro por que depois do GP de Mônaco, eu cheguei aqui e falei, para mim o Pérez faz uma temporada ruim. Por causa disso. Olha do que ele é capaz. Isso é o que a gente quer do Pérez. Chegar em quarto numa pista em que a Red Bull é melhor, não é um bom resultado. Que foi o caso de Mônaco. Não foi um bom resultado. Em Portugal também, chegou em quarto, não é um bom resultado. Não é isso que a Red Bull e o Pérez precisam. O que o Pérez precisa é vencer uma corrida ou outra, o que ele fez em Baku. Chegar em terceiro na França, pô, aí é excelente. Se o Pérez chega em quarto na França, eu vou falar que é um resultado ok. Porque em tese, ele está atrás das duas Mercedes e do Verstappen. E ele foi ao pódio. Então, para mim, é um grande resultado. O Pérez, até Mônaco, para mim, não tinha feito nenhum resultado condizente com o que o posto dele exige. Agora, ele fez dois que são muito bons. A vitória em Baku, o terceiro lugar na França. Me parece, claro, que o viés é de alta. Ele prometeu cinco corridas para se adaptar e se adaptou em cinco corridas. E agora, eu não acho que ele vai ficar vencendo corrida, mas ele vai frequentar o pódio. E se o Bottas e a Mercedes continuarem desse jeito, o Pérez não sai mais do pódio até o final do ano. E aí E aí E aí